Posso fazer uma conta? Pode, pode. Bom, pessoal, acompanha aí. Quinhentos mais quatro e duzentos mais três e seiscentos mais três e quatrocentos mais dois e oitocentos mais dois zeros e cinquenta mais mil e duzentos mais dois e docentos. É bom, né? Pessoal, nós estamos colocando a mão no bolso da Irene. E aí, no acumulado, deu esse valor aqui. É bom, Irene? Maravilha, maravilha! Bom dia, Irene! Bom dia, professor! Oi, quanto tempo a gente não se fala, menina! Deus do céu, quantas vezes que eu tentei entrar para falar contigo e nunca conseguia! Agora deu certo, parabéns! Deu certo, graças a Deus, deu certo hoje! E daí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia, você! Tudo bem, graças a Deus! Que maravilha de participar com você, de falar com você! É uma honra para mim! Para mim também é uma honra falar com o meu aluno, meu aluno e minha aluna. Obrigada! Eu fico muito feliz por isso também! Muito bom, professor! Obrigado! Olha, a minha vida virou da cabeça para você! Foi uma maravilha! Foi uma mudança, assim, incrível! Incrível, professor! Olha, você ter aparecido na minha vida foi fantástico! Fantástico! Nossa! Então me conta! Que mudança foi essa que aconteceu na sua vida? Me conta! Professor, eu era agricultora, né? Uhum! Daí, eu me aposentei, eu e o meu marido viemos morar para a praia. Só que, como que eu era muito ativa, eu não conseguia ficar sem fazer nada, né? Um dia cheguei em casa, que eu estava de lado da serra. Eu disse para o meu marido, não, vou ter que inventar alguma coisa, porque eu vou ficar louca, né? Fazendo o que eu fazia e agora ficar parada desse jeito, eu não tenho condições, né? Só caminhar na praia não vai dar certo. É! Daí, eu entrei uma noite, eu entrei no Face, eu vi, acompanhei a sua maratona que estava dando, todas as lives que eu estava fazendo, e ó, foi assim uma luz que iluminou na minha vida. Legal! Não, eu disse, vai ser isso daqui mesmo, né? Uma que eu sempre gostei de fazer massagem, assim, para os meus filhos, meu marido, né? E ele sempre dizia que eu tinha uma mão boa pra isso, né? Mas como que eu trabalhava na colônia, não tinha condições pra isso ficar esse tempo, né? Mas agora, professor, minha vida, olha, tá transformada, graças a você. Que legal! E você tá morando na praia, você falou? Onde você mora? Isso, isso, eu tô morando aqui na praia agora, no Rio Grande do Sul, Limbé. Limbé? Isso! Limbé, Rio Grande do Sul. E aí é litoral. É litoral, é litoral. Mas aí você tá atendendo as pessoas aí, como que tá? Tô atendendo as pessoas, é maravilhoso. Gente, tu já pensou, professor, de ir num lugar que tu não tem conhecimento, tu não conhece ninguém, e começar fazendo isso? Ai! Olha, é incrível, é incrível. Tu conhece pessoas, tu tem contato com as pessoas, tô atendendo, tô maravilhada com isso, as pessoas, as minhas clientes, tão adorando, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Que legal. Você tá trazendo pra mim informações assim, que elas vêm de encontro a algumas coisas que, às vezes, né? Tem aluno, aluno, ou melhor, às vezes não é nem aluno. São pessoas que querem fazer o curso, mas elas não vêm fazer o curso porque elas dizem assim, eu acabei de mudar cidade, local, e ninguém me conhece. E se ninguém me conhece, como que a pessoa vai fazer massagem comigo? Então, isso que você está dizendo vai completamente contra esta fala das outras pessoas. Exato, exato, professora, exatamente. Assim, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, dada com todo mundo, né? Muitos me dizem, tu tem muita lábia, né? Mas eu sempre fui de transmitir confiança nas pessoas. Sempre me disseram isso, né? E fui conversando com uma no mercado, na farmácia, nas lojas, né? Conversando assim, né? Sem nada de dizer que eu estava fazendo isso, né? Que eu estava fazendo reciclologia. Só pra começar a amizade, né? E fui passando meus dados, tá? Depois eu comecei. Como que eu não tinha muita confiança a me publicar pela mídia, né? Não sabia muito mexer no celular. Tô agora começando, né? Mas tô tentando, tô conseguindo, né? E depois, né? Eu entrei em contato com a minha amiga. Fiz amizade com a... O anjo pé, né? Aquela de Shangri-La. Ah, a Jussi Meire. Você fez amizade com ela? A Jussi Meire. É? Eu entrei no coiso com ela e eu fiz amizade com ela. A gente tá se visitando. E eu fazendo massagem pra ela, ela fazendo pra mim. É maravilhoso. Eu vou perguntar uma coisa pra você. É? Quem é que dá mais risada? Você ou ela? Às vezes a gente disputa isso. Porque vocês são duas com o sorriso lá em cima. Com a aula em cima. É. E são duas iguais nesse sentido, assim. A Jussi Meire me falou, ela disse, gente, tu tem uma energia fora de série, né? Eu disse pra ela, e tu tá fazendo a mesma coisa comigo. Tu tem uma energia que tá me passando. que é maravilhoso. Olha, professor, é incrível. É incrível de ter, começar a ter amizade com as pessoas que a gente nem imaginava um dia de conhecer. É fora de série. Fora de série. Eu disse, eu sempre digo, Deus é maravilhoso comigo. Deus é maravilhoso. Ele sempre foi e sempre vai ser. É fora de série. Que legal. E aí, em pé, né? Rio Grande do Sul. Isso. Você tá morando, tá trabalhando. Pelo jeito que você tá atendendo várias pessoas. Tô, tô, professor. Tô satisfeita. Como que tá o seu dia a dia, né? Você atende todo dia? Como que tá? Qual é a sua rotina, Irene? Assim, no princípio, eu pegava todo dia, né? Mas como que eu saí da serra? Que eu tinha problema da cervical, que assim, ele me trancava a circulação que ia pra cabeça. Era muita dor de cabeça, né? Então, saí de lá. No início, eu fazia todo dia, né? Eu fazia três de manhã, quatro, cinco de tarde. Depende, né? Sério, sério. Só que começou a me voltar minhas dores, né? Então, eu dei uma calmadinha. Aí, eu diminuí a clientela, né? Pra que ficasse dentro do meu suporte, das minhas mãos. Também, que eu tinha muita dor no pulso, né? Então, diminuí. Mas tá maravilhoso, professor. Sabe o que o meu marido me disse? Olha, ele disse. Irene, ele disse. Tu não precisaria fazer essas coisas. Tu não tem necessidade. Eu disse pra ele. Amor, não é porque nós precisamos, né? Mas é pra mim ter uma atividade, pra mim sair um pouco de casa, né? Pra encher a cabeça e não botar minhoca na cabeça. Ah, mas tá maravilhoso, tá maravilhoso. Mas tô satisfeita, professor. Olha, e o incrível que pareça, os elogios que tu recebe das clientes. Meu Deus do céu. Já me começaram a chamar anjo do céu. Anjo do céu. É. Que legal. Dizem que, ó, tu é um anjo que apareceu na minha vida, que desceu do céu. Não é incrível? Tinha clientes que já não conseguiam mais dar as caminhadas dela, de tanta dor que ela tinha, inchaço. E um monte de problema que tinha de saúde, né? E quando que eu fiz na quarta, quinta sessão, ela já começou a andar pra praia, pras lojas, né? Fazia as compras dela. Não sentia dores. E a filha dela disse assim, meu Deus do céu. Minha mãe tava quase travada. E eu me surpreendi do jeito que ela acompanhou comigo nas lojas, nas caminhadas, né? Ai, minha mãe, que maravilha. Que legal. É muito bom, né? A gente fazer aquilo que a gente ama. Ajudar pessoas. Ver o brilho no olho do nosso filho. Isso é uma coisa... Lógico, o dinheiro trabalhando. O dinheiro é importante, né? Mas essa alegria que a gente vê no olho do nosso cliente é algo impagável. É impagável. Exato. Isso é verdade. E por incrível que pareça, elas dizem sempre, meu Deus do céu, esses teus abraços têm uma energia assim fora de série. Fora de série. Legal. Tu já pensou, professor, sentir esses elogios, né? Transforma a nossa vida. Transforma. Transforma o nosso dia. É incrível. E depois é engraçado. Porque elas me dizem, mas tu é uma gringa, né? O teu sotaque é uma gringa mesmo. E sou com orgulho. E eu digo... Eu digo... Eu digo pra elas assim, olha, se eu falo, não falo certas palavras, né? Eu digo, eu sou uma gringa. Os gringos são assim. Ele mistura o português. Mas é muito, é muito divertido. É muito divertido. E o importante é que tu tá ajudando a pessoa a ter uma vida mais digna sem saúde, né? Tem que ter saúde na nossa vida pra poder tocar pra frente. Senão é desânimo. A gente só quer morrer, quer morrer, né? Quantos crianças falam nisso? Ai, mas antes de sofrer assim é melhor que Deus venha me tirar. Deixa eu te contar o professor da minha mãe, né? Ela ficou hospitalizada quase o mês todo. Teve que cortar um pedaço do pé e tal e coisa. E eu no hospital com ela, né? Sempre fazendo uma massagem assim. Só pra aliviar ela um pouco as dores, né? Sem ter nada de... É... Uma massagem assim. Te digo que... Pra passar energia, né? Bom, os médicos acharam que ela não ia ter... Não ia sobreviver, né? Gente, isso é a energia dela agora. Cada vez... É porque ela mora em Cotipurão. Eu moro aqui na praia, né? Cada vez que eu me encontro... Ah, eu sempre tenho que fazer pra ela, né? Porque ela se sente tão bem, tão bem. É fora de série. Não, é inspecível. É. Oi. Muitas histórias legais, né? Nossa. Mas, se alguém quiser marcar com você uma sessão. Como que faz? Eu atendo o Romy Care, né? Isso, Romy Care. Eu segui o professor, né? Romy Care. É assim. Porque aqui é uma praia, professor, que é bastante idosos, né? E que nem o meu marido diz, eu quero ir na praia, mas então pegar um lugar que seja não muito vuto-vuto, ele diz, né? Eu quero uma praia calma, tá? E nessa praia aqui é mais idoso. Então, o que que acontece? Eles precisam de outras pessoas pra trazerem pra minha casa, né? Então, eu segui o professor, então tô fazendo o Romy Care. Mas é muito legal, é muito legal. E o Romy Care é o poder? É o poder, é o poder. Olha, ali tu faz o Romy Care, em vez de pegar uma cliente... Gente, o ano passado, em dezembro, a virada do ano, né? Só, num dia, eu atendi 13 pessoas numa família. Como assim, mulher? Você é louca? Você é doida? Não. É que era uma vizinhança aqui perto, né? E a gente festejou de noite, também, a virada do ano, tudo junto, né? Eu trabalhei até às 11h30 da noite. Eu tava ali, tava ali, todo mundo queria, todo mundo queria, né? E ainda que eu passei pro dia seguinte. É? Não, mas foi assim... E esse pessoal aí, você foi cortesia ou foi atendimento pago? Foi atendimento pago. Eu queria fazer cortesia, mas eles não quiseram, né? Ah, me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Pra ser atendido por você, quanto que você tá cobrando? Eu tô cobrando 50 reais. E 50 reais, né? Agora, quando que eu vou ter que pegar o carro pra ir mais longe? Que nem no centro de Iberto, que eu moro mais pra fora. Dá uns 4 quilômetros, 3, 4 quilômetros, né? E eu pego a caminhoneta, então, e eu cobro 60 reais. Justo, legal, bacana. Você chegou a fazer algum levantamento do quanto você tá faturando por dia ou por mês? Como que tá, Irene? Olha, é assim. Tem semana que é mais baixa, tem agora que não é temporada, né? Na temporada do verão, eu cheguei às 3 mil reais por mês. 3 mil reais? Isso. E é um dinheirinho bom? Mas, e como que é bom, né? É porque, incrível que pareça, a gente aproveitou tudo em festa. Usou tudo pra fazer festa. Ô, mulher festeira. É, ali vem os filhos, né? Ficam uma temporada que a gente aproveitou festas, passeio. E conhecimento e foi lá. Lá você foi, né? Mas é bom, é bom. Irene, tô feliz demais. Fazia tempo que a gente não se conversava, né? E é só o pessoal saber, você é minha aluna desde quando, Irene? Desde setembro de 2022. Setembro. Então, você é minha aluna do mês de setembro do ano passado. Do ano passado. Eu já fiz o MDF, o MAD, o Essência do Ser. E agora eu comprei esse daqui também. Ah, o MRL, o Método Reflexo Rush. Isso, isso, isso. Irene, eu não sei se você é de ficar contando tudo ou quase tudo. De setembro pra cá, você pegou o curso, aprendeu, fez o primeiro cliente, teve o seu primeiro 50 reais. Você lembra o primeiro 50 reais que você ganhou? Sim, o 50 primeiro reais que me deu foi uma cliente, a Jussi Maera, aqui de Mara, né? Que ela tava com uma dor, uma bolha em cima do pé, né? E ela passou aqui em casa e, Irene, tu pode me fazer? E a gente se encontrou na farmácia. Eu falei que eu tava fazendo isso, ela passou aqui na minha casa, ela quis que eu fizesse aqui. O 50 reais foi o dela, o primeiro. Que legal, parabéns. E agora, 50 com 50, com 50, com 50, com mais 50 e mais 50, você tem a soma, mais ou menos, do quanto você já faturou, de quando você começou até hoje? Ai, professor! Tu sabe? Incrível! Eu não fiz essa conta! Eu não fiz. Será que a gente consegue fazer mais ou menos, Ju? Só pra gente ter uma noção. Tu sabe, professor, de setembro até em novembro, eu só fazia propaganda, assim, que eu falava com as pessoas, tá? Que eu comecei mesmo a fazer foi dia 15 de novembro. Acredita? Porque como que eu não conseguia entrar pra fazer propaganda, assim, pela mídia, né? Eu não sabia que era no celular, então eu não deixei, né? Só eu ia até, professor, eu tenho três que eu vou no instituto pra fazer massagem três vezes por semana, né? Eu vou lá, eu faço romiker, sim, eu faço cortesia, né? Umas cortesia que ele não conhece e umas que são marcadas eu faço lá. Que legal! É que eu comecei! Vamos fazer uma continha? Vamos tentar fazer uma continha, né? Vamos! Vamos arriscar? É, vamos lá! Você entrou em setembro de 2022, né? Isso! Em setembro, quando você começou, você não tava atendendo. Exato! Começou, comeu o curso, né? Isso! Porque eu queria estar bem por dentro, porque como que eu não tinha muita... Eu digo assim, nós da colônia não tinha muito conhecimento dessas coisas, eu quis me aprofundar bem direitinho pra poder depois fazer. Legal! Aí você começou a atender em qual mês, mais ou menos? Dia 15 de novembro. 15 de novembro, 15 do 11 você começou a atender. Isso! Tenta colocar você lá em novembro. Novembro você deve ter feito quanto, mais ou menos? Olha, em novembro, eu comecei a fazer uma e eu acho que umas 10 pessoas. Umas 10? É, umas 10 pessoas. Então, em novembro você fez 500 reais, beleza? Isso! Isso! Vamos pular pra dezembro. Mês 12. Tenta colocar sua cabecinha lá em dezembro de 2022. Final do ano, temporada, reação... É, em dezembro eu já sei te dizer quanto, porque foi tantas... Eu cheguei a 4.200 reais. Uau! É. Ó, me arrepiei agora, hein? Vamos pular, vamos virar o ano? A virada do ano. Vamos virar o ano. Agora, janeiro de 2023. Mais ou menos, quanto? Olha, aquele mês, então, como que... Em dezembro deu bastante, porque eu peguei aquela turma ali, né? Então, eles fizeram que nem a... E depois, em janeiro, também, uns continuaram. E uns já saíram da praia. Tu sabe como é a virada de ano, né? Então, em janeiro, eu consegui uns 3.600. 3.600. Isso. Vamos pra fevereiro? É. Fevereiro. Fevereiro deu... Isso, deu 3.400. 3.400. Isso. Vamos pra março. Em março eu diminuí, ó. Deu 2.800. 2.800. Isso. A gente fez no março, vamos pra abril, mês 4. É. Em abril, então, aí, diminuí de novo, né? Então, é porque aqui a praia sai... Temporada, natural. É temporada, né? É. Ali, então, eu consegui 2.000... 2.050 foi, eu acho. Por aí. 2.050. Mês 5, maio, mês passado, né? É. O mês passado, então, deu uma quebra de novo. Vou dar um 1.200 reais. 1.200. É que aqui, professor, o pessoal não conhece esse método, né? Uhum. Então, eles ficam com o pé atrás. Mas... É. É. É normal. Eu vejo também que eu assisto as lives, assisto o professor falando também. Isso aí é normal. O pessoal não conhece, fica com o pé atrás. Exato. Exatamente. Exatamente. Posso fazer uma conta? Pode, pode. Tá bom, pessoal? Acompanha aí. 500 mais 4.200 mais 3.600 mais 3.400 mais 2.800 mais 2.050 mais 1.200 mais... É bom, né? Pessoal, nós estamos colocando a mão no bolso da Irene. É? A Irene entrou no nosso curso em setembro de 2022, começou a atender em novembro e aí no acumulado deu este valor aqui, ó. É bom, Irene? Maravilha, maravilha! Vamos fazer o seguinte? Vamos achar uma média? Isso. Vamos dividir este valor por quantos meses está trabalhando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dividir por 7. Opa! Quanto que era? Era 17... Como que eu volto aqui, hein? Era 17... Quanto que eu falei? 17, 750 eu acho que era. Tu sabe que nem olhei. E a calculadora aqui, Bucco, 17, 500 mais ou menos, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 6. Ela está numa média de 2.900 reais. É, professor, por aí. Tem semana mais, semana menos, mas está nessa paga. Então, é oportunidade. Isso. Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz, demais de feliz. Quem sabe? É, quem está de parabéns. O professor também, que o professor tem, assim, uma coisa fora de série, na explicação, nas aulas, nos lives. Olha, é incrível. É incrível. Parabéns. Parabéns, parabéns. Teve um mês aí de 4.200, 3.600, 4.400. Você sabe que você... Posso dar uma dica para você? Pode. A dica é a seguinte. Primeira dica. É importante que você valorize mais o seu trabalho. E você valorizar mais o seu trabalho, quer dizer, valorizar mais a profissão. Então, como você já está bem experiente no trabalho, você já não é mais uma novata no trabalho. Esse valor de 50 reais é para quem está lá no comecinho. Lá no comecinho. Você está no comecinho? Você está no comecinho? Não. Não. Você se sente capaz? Me sinto, professor. Me sinto. Você se sente segura daquilo que você faz? Me sinto segura do que eu estou fazendo. Essa capacitação, essa segurança tem que ser melhor remunerada. O valor de 50 reais é para quem está começando este curso, que é um curso bem inicial da metodologia. Então, quem está iniciando, vai cobrar 50 reais. Quem está lá no curso das dores físicas, já tem que começar com 60. Quem está trabalhando a parte mais avançada, melhorando dores emocionais, no mínimo tem que cobrar 70. Sabe, professor, que aqui é uma praia, o meu marido, assim, aqui é uma praia que está todo mundo pobre. Ah, mas é assim, ó, entendeu? Uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Tá. Se você não concordar, pode não concordar, não tem problema nenhum. Então, a sua terapia da reflexologia codal está fazendo o seu cliente economizar na farmácia? Tá, está fazendo. Está fazendo. Se está fazendo economizar na farmácia, você está dando lucro para o seu cliente. Exato. Se o seu cliente não faz a reflexologia e ele opta só por ficar tomando remédio, ele vai gastar mais dinheiro e não vai ter... E vai estragar. Você entendeu? Exato. Então, a valorização é nós que devemos valorizar o nosso trabalho. Porque o cliente sabe, ele sabe. Se eu for lá na Irene, a dor que eu tenho, tal, 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 vai ficar tranquilo, legal, show de bola. E eu vou gastar, ou eu vou investir só 70 reais, que é o que eu peço para você cobrar. Eu vou investir 70, mas o benefício, se fosse optar pela medição, para tirar a dor, aquela coisa toda, né? E, ó, não estou dizendo para você parar de tomar remédio, mas muita gente toma remédio para aliviar a dor. Acabou o efeito do remédio, a dor volta. Contra a reflexologia, o cliente fica dias sem dor. E, às vezes, a dor vai embora. Imagine o bem-estar. Você não falou que a sua cliente, a mãe estava andando, estava pulando, feito pipoca, para lá e para cá, para lá e para cá. Meu Deus, exatamente. Então, eu quero que você pense assim. Então, uma dica para todo mundo. Eu vou procurar encerrar já, porque o meu cliente está esperando. Então, pense. Eu quero que vocês pensem. Pense. É hora da gente falar agora sobre negócio, sobre business. Negócio. Pense. O quanto de benefício a reflexologia, a massagem nos pés, leva para o meu cliente. Pensou? Pensou. Se o meu cliente não fizer a reflexologia e optar só pela medicação para a dor, Quanto que ele vai gastar? Vai gastar mais, como ele não, e não vai ter tanto resultado. Porque aqui, a dor, geralmente, ela vai embora, não volta. E sabe, professor, que tem muitos clientes que falam que, além dos remédios serem caros, tomam, fazem mal ou para o estômago, ou o fígado, alteram tudo isso dali. Então, quer dizer que, além dessa massagem que a gente faz da reflexologia, né? Que é um benefício que não precisa. Tomar remédio, coisa nenhuma, e não vai prejudicar os outros órgãos, né? Ah, começou a aprender a defender o seu lado? Claro, né? Isso. Então, isso todo mundo sabe. Então, quando alguém vier falar para você, Ah, mas o bio ficou caro, você precisa gentilmente, carinhosamente, Explicar aquilo que a pessoa já sabe, mas que ela não tomou consciência ainda. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Só que aí vai ficar na sua decisão. Hum. Tá? Ah, subir de 50 para 70 é muito, vai assustar o pessoal. Eu entendo isso. Vou dar uma dica de ouro para você. Nós estamos agora começando o mês de junho, né? Isso. Junho está começando. Passe para 60. Passe para 60. Tá, ok. Passe para 60. Daqui a pouco vai chegar a nova temporada do final do ano. Então, lá antes de novembro e tal, papapá, você já passa para 70. Ok. Entendeu? Porque você precisa atualizar, senão você, se você não faz isso, você fica defasada. Você é contigo, vai, você, o que vai acontecer? Você vai trabalhar demais e não vai ter a renda que você merece. Em função do benefício que você levou para o seu cliente. É. É realmente, professor, é isso aí mesmo. Ah. Ah. Tá vendo? Como foi bom. Essas dicas, essas dicas aí são fabulosas. Entendeu? Só que você precisa aprender a se justificar para o seu cliente, sabe? Se um cliente ou outro reclamar, coisa e tal. Porque todo mundo sabe que as coisas sobem, o valor sobe. Sim, né? Realmente. Eu estou reajustando o valor. Você precisa reajustar para não defasar. Primeiro, reajustar para não defasar. Esse é um ponto. E depois você precisa reajustar para se valorizar. São dois reajustes. É. E não defasar, porque o seu valor está defasado. E o outro reajuste é o reajuste da valorização. Eu tenho valor. Exato. Sabe quanto você vai pagar para mim, para fazer uma sessão comigo? É. Sabe ou não? Não, não sei. Quer saber? Ó, gostaria, né? Então, para passar por terapia comigo, ó, meu cliente estava esperando. O papelzinho está aqui. É. Ele vai pagar R$250,00 para passar comigo. R$250,00? Bom... Não, R$150,00. Ah, R$150,00. R$150,00. O professor é outra categoria, né? Não, eu tenho que me valorizar. É. Você tem que se valorizar. Isso. Você quer mais uma notícia boa? Isso. Tem alunas nossas, tal como você é, que já estão na casa dos R$100,00 a sessão. É. Eu vi ontem, 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 que uma aluna falou isso daí. Meu Deus! Eu disse, olha só. É. É valorização. Isso não é explorar o cliente. Isso é valorização. Eu sempre falo assim, não tem a cabeleireira que cobra baratinho? É. E tem aquela cabeleireira que cobra R$100,00 para fazer o corte? Isso aí. E tem a cabeleireira que cobra R$20,00 para fazer o corte. Nada errado com isso. Só que quem está começando tem que cobrar mais barato para poder começar. É uma questão lógica. Agora, aquela cabeleireira que já está no mercado, experiência, coisa e tal. Todo mundo quer cortar o cabelo com ela. Ela cobra R$20,00? Não, ela cobra R$100,00, R$200,00 para cortar o cabelo. Ah, está explorando. Não está explorando. Tem mercado para todo mundo. Na medida que você vai se especializando, você precisa se valorizar. E olha, quando você se valoriza, você está ajudando a reflexologia a crescer. Sabe por quê? E pensa assim, você está aí na cidade de Imbé, né? Isso. Vamos dizer que uma... Vamos dizer que alguém de Imbé queira fazer o meu curso também. Ela começa a fazer o curso e começa a atender. Você está cobrando R$50,00 e ela está cobrando R$50,00. O pessoal vai procurar quem para ser atendido? Vai procurar você ou vai procurar ela? Vai saber. Não, estou perguntando. Ó, você tem uma colega aí que faz o curso. Você cobra R$50,00 e ela está começando cobrando R$50,00. E aí a pessoa quer ser atendida. Ela conhece você e conhece ela. Ela vai procurar quem? Eu, né? Tem 20 pessoas lá querendo. Vai procurar quem? A Irene, né? Hã? A Irene, né? E ela? E ela? Que hora que ela vai começar a atender? Ah, mas algum deve ter, né? Não. E ela? Que hora que ela vai começar a atender? Nunca. Vai ter uma fila gigantesca para você. Você não vai dar conta. Vai ficar com dor na coluna de atender tanta gente. Com fila de espera. E ela chupando o dedo. É certo isso? Não. Então, o que diferencia isso é o valor. Por isso que você precisa cobrar mais. Aí a pessoa, ela vai escolher. Opa, eu vou naquela que está começando. Ou eu vou naquela profissional já experiente. Que cobra 70 reais a sessão. É isso aí, professor. Tem razão. Entendeu? Entendi. Quando você cobra mais, você está valorizando a reflexologia podal como um todo. E você está se diferenciando. Porque se você não coloca um valor diferente, a pessoa olha e fala, mas por que ela está colocando o mesmo valor? Aí que... Então, muito boa ela. Ah, e aí, você corre o risco de gerar uma dúvida na cabeça da pessoa. Por que a Irene está cobrando? Porque o cliente não é bobo. Por que ela cobra só 50, se ela tem tanta experiência? Será que ela não tem cliente? Será que a Irene está precisando fazer promoção para lotar gente? Não sei, viu? Eu acho que a Irene não é uma boa profissional. Ela está cobrando só 50. Ela não está se valorizando. Ah, eu vou lá naquela mais nova. Ah, entendi. Entendi, professor. É um risco você continuar cobrando barato. Quem tem que cobrar baratinho a sessão é quem está começando. Agora, você e os alunos que já estão mais avançados precisam cobrar mais. Você entendeu a mecânica da coisa? Entendi, entendi. Bola, mas coloca você na posição do cliente. Coloca você na posição do cliente. Tem aquela... Profissional antiga e tal. E aquela nova. A antiga cobra mesmo o valor que a nova. Será que essa terapeuta mais antiga, será que ela tem mesmo competência? Ela está cobrando só isso? É. Vai gerar... Sabe que já tinha me passado na cabeça isso, né? Porque assim, se eu estou cobrando ainda no mesmo valor, o pessoal vai dizer, mas como é que ela está ainda no mesmo valor? Você entendeu? Você entendeu? Entendi. Já tinha me passado. Mas assim, não sei, com a segurança, com a insegurança de dizer, se eu vou aumentar, de repente não vai vir mais. Não, foi aquilo que eu te falei. Foi aquilo que eu te falei. No momento atual, o ideal era você cobrar R$70,00. 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 Você está cobrando R$50,00. R$70,00. 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 Isso. Essa é a minha ideia. Você fazer de 5 a 6 clientes no máximo por dia. Ah, mas estou tendo 10 clientes por dia. Coloca mais R$10,00 por sessão. Ah. Porque aí é uma estratégia. Quando você coloca mais valor na sessão, a tendência é diminuir o número de clientes. Tem gente que não vai acompanhar o preço. E é justamente esse o objetivo. Ah. Olha. O meu objetivo não é que você faça 10 clientes por dia. Eu não quero isso para você. Se você trabalhar 10 clientes por dia, você está lascado. Está ferrado. Vai dar problema. Então você tem que trabalhar 5 a 6 clientes por dia. O seu corpo não vai sentir e você vai ter dinheiro. Ah. Ah. Coloquei mais R$10,00. A clientela não diminuiu. Daqui uns dois meses, você coloca mais R$10,00. A clientela tem que diminuir. Tem que diminuir. Tem que ficar de 5 a 6. Aham. Está vendo? Como tem hora que eu... Depende a aula, eu faço a aula para aumentar clientes. Depende a aula, eu faço a aula para diminuir clientes. Por quê? Clientes. Você tem que se cuidar. Você tem que se preservar. Isso. Senão você faz uma temporada de massagem, depois você fica entrevada, cheia de dor. Então fica ali com a massagem. É. Tem que cuidar isso também, né? Irene, adorei falar com você. Foi fantástico. Amei. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Amei falar com o professor. Meu Deus do céu. É um orgulho para mim. Para mim também. É um orgulho falar com você. Beijo grande para você, Irene. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.